Porto Alegre Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim Porto Alegre Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pela gente eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina o dia Movimentando a mola da rança Chão firme e preto, esconde os amassos Nesse couro branco, na estrada de terra A bordona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feiti dela é o tubarão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela vai Ela pirou na dó de rança Mordei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rança Movimentando Ela pirou na dó de rança Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rança 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 Na estrada de terra, a boltona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar meu mel Mente chinelo é pião de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e vai Ela virou na torre de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Ela virou na torre de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã 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 Bombonzinho 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 Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Vem, vem, vem Goiânia, vem As que não valem nada, nós apaixões só É a Castelo! Já rodou o pó! Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento cê foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a balunço caldo Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento cê foi meu farol Se eu sou quem eu sou Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a balunço caldo Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração O dia que cê deu a louca quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que as vezes nem acaba o beijo nem compensa Que os pega é fai e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não me esquecerá Não, não me esquecerá Não, não me esquecerá É que as vezes nem acaba o beijo nem compensa Que os pega é fai e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não me esquecerá Não, não me esquecerá Fala pra ela então No dia que cê deu a louca Quis a vida louca Desmeçou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim Mário Fernandes Mateus e calma Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo É uma coisa igual É uma coisa igual É o basic um, dois, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não presta Vai, vai Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais Eu juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Assim, olha Olha eu correndo na casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Nunca mais É o basiquinho do Matheus de Calais É o mar e vem É o mar e vem Nunca mais Nunca mais Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Vem Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga e se me diz Hoje a cama vai temer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor vai Hoje a cama vai temer Oh Oh E a gente vai fazer disso Oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama, 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 chama Vai, 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 vai Ou vem sentando Ou vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando Vem, vem jogando Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô Rio de Janeiro Joga tudo em cima e canta Hoje a cama vai temer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai Hoje a cama vai temer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho Vem jogando Vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh 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 Ha, ha Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai por o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Odearjungle Aureo Jungle 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 Anuncio calço, meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou seu coração Pro escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou seu coração Deus é muito bom, mandou seu coração Tá anteceder a família pra me mandar uma direção Se eu sou quem vai mandar uma direção Deus é muito bom, mandou seu coração Então a minha maneira Nós nãoBS